Hoje eu vou passar julgamento no Q25 Matra da Castelli. Será que ele é um bom caderno para a caneta tinteiro? Este é o Castelli Matra Q25. Eu comprei o vermelho, ele tem de... eu comprei o vermelho escuro, ele tem de... ele tem um vermelho um pouco mais claro e tem outras cores também. A capa, ela é um pouco emborrachada, ela tem a sensação emborrachada, não tem aquela sensação de couro falso da Moleskine ou do Cíceros. Ele tem um elásticozinho que é um pouco mais fino do que os outros. Tem isso aqui que eu achei muito legal, que é um colocador de lápis ou de caneta. E aqui atrás ele tem um bolsinho, que nem o Moleskine tem. Mas o importante é o papel. Você pode comprar com pauta ou quadriculado ou branco liso sem nada. O papel marfim 80 gramas por metro quadrado. Isso é a densidade, não é necessariamente a grossura do papel. Ok, vamos falar então do teste com tinta de caneta tinteiro, que é para isso que eu estou fazendo este vídeo. As primeiras linhas aqui, eu escrevi com a Schaefer Script Blue Black, ou azul escuro, na lame com a ponta grossa. As próximas duas, eu escrevi com as minhas duas crown, usando Pelican 001 Brilliant Brown, marrom brilhante. E aqui, Pelican 001 Turquoise, turquesa. A última linha, eu escrevi com essa caneta chinesa aqui, que eu acho que é da marca Yinsen. Agora eu esqueci o nome, eu tinha achado na internet, esqueci. Usando aquele cartucho crown, que você me viu colocar no vídeo anterior. Schaefer Script Blue Black, geralmente é uma tinta que tem um shading muito legal, mas praticamente desapareceu, não dá para ver quase shading nenhum, exceto talvez aqui nos 5 e nos x, nos x sempre aparece um pouco de shading se a tinta tem. Mas esse papel aqui, da Castelli, sumiu com o... Eu nem fiz teste de manchar, porque esse papel estava absorvendo incrivelmente rápido. Coisa assim de 2 segundos, talvez 3 segundos, já estava absorvendo. Então nem precisei fazer teste. O fato de ele ter absorvido tão rápido assim, desapareceu o shading. A tinta tem que ter algum tempo, um tempo de acumular no papel e secar antes de ser chupada para dentro do papel para ver o shape. Deixa eu mostrar um exemplo aqui do que é shading. Então aqui, essa aqui eu escrevi com as mesmas canetas que eu escrevi aqui. Dá para ver aqui, na palavra shading, dá para ver o shading bonito que essa turquesa da Pelican faz. O Brilliant Brown tem uma tinta mais saturada, então tem menos shading. Mas dá para ver algum ali na palavra saturação, um pouquinho na palavra quando. Dá para ver melhor aqui no turquesa. O turquesa faz um shading bonito. E isso aqui é papel sulfite da CopyMax que eu comprei no Walmart. 75 gramas por metro quadrado. Essa aqui é 80 gramas. Às vezes você vê a diferença, mas o lance da absorção não é pela gramatura do papel. É pelo tratamento que tem em cima do papel ou pelo sanduíche que é feito. Todo papel tem um sanduíche. Tem várias coisas que vão no tratamento do papel. A folha, o papel desse Castelli Q24 Matra, ela é bem lisinha. Mais lisa do que o da Moleskine, que eu testei no vídeo anterior, ou até do que o Cicero. É bem lisa. Então eu fiquei surpreso por ter absorvido tão rápido. Eu esperava que a lisura do papel significasse um papel com algum tipo de tratamento ou um enceramento que segurasse a tinta um pouco na superfície antes dela ser chupada por dentro do papel. Mas esse papel sulfite da CopyMax segurou melhor a tinta em cima da superfície antes dela ser absorvida. Bom, vamos ver então outras características. Schaefer's Crip Blue Black e com a ponta grossa da Lamy fez uma linha bem retinha, bem certinha, sem sangramentos para os outros lados, sem feathering, que parece que faz pelinho na tinta. O Brilliant Brown também se comportou relativamente bem. Você consegue ver que no C ali de companhia, não está muito bem definido, porque isso geralmente significa que o papel absorveu a tinta muito rápido. Então faz essas... a tinta é espalhada dentro do papel. Esse aqui é o efeito no Turquesa. Também já começa a ter um pouco de shading ali, pode ver no L de Lidenberg, na palavra Pombo, já começa a ter um pouco mais de shading. E aí eu chego no preto da Crown. É uma tinta bem fluida, que escorre bem da caneta. Eu imagino que seja porque as canetas Crown são um pouco mais secas, pelo menos as duas que eu tenho, escreve um pouco mais seco. E essa canetinha chinesa escreve bem molhado. Olha que desastre! Está vendo como a palavra parece que está peludinha? Isso é o feathering. Isso é horrível. Ficou uma porcaria. Definitivamente não é um papel que aceita tinta muito fluida, muito lubrificada e canetas que escrevem muito molhado. Agora, em termos de eco ou fantasma, como algumas pessoas chamam, a tinta da Schaefer teve muito pouco. Eu conseguiria escrever do lado de cá. Me incomodaria um pouco, mas dá para escrever. Teve um pouquinho de sangramento, de vazamento aqui, onde eu parei com a ponta, mas é porque é uma ponta grossa, né? Só que com as duas tintas da Pelican já não está muito legal. Especialmente o turquesa teve vários pontos em que sangrou mesmo para o outro lado. E não é surpresa nenhuma que aquela tinta mais molhada com a caneta, que escreve mais molhado, sangrou bem para o outro lado. Apareceu bastante do outro lado. Especialmente na primeira linha que eu escrevi mais devagar. Depois eu escrevi mais rápido nas outras linhas. Não deu tanto, mas não dá para escrever deste lado da folha com nenhuma dessas três tintas. Talvez, provavelmente, com o Schaefer Blue Black e a ponta fina da lame, não a ponta grossa. Mais um pouco a ponta grossa. Mas não teve nenhum... Ah, teve sim. Teve aqui um pontinho com o turquesa, um pontinho com o preto, mas de maneira geral está limpo do lado de cá. Para encerrar, se esse caderno tem um defeito, é o fato dele não ficar aberto sozinho. Que eu acho que é uma tremenda vantagem do Moleskine e do Cíceros. Ele não fica em página alguma. É o típico caderno que você tem que ficar segurando ele aberto para que você consiga escrever. Isso eu acho meio chato. Isso eu acho que é um defeito. Vamos para minhas conclusões finais agora. Uma coisa que eu sei dizer no teste é que, apesar da folha sulfite ter mostrado shading melhor, o sangramento do outro lado foi horrível. Foi tenebroso. Todas as tintas sangraram, vazaram. Definitivamente não dá para escrever do lado de cá. O papel do Castelli, apesar dele ter mostrado menos shading, ou seja, absorveu melhor... Melhor não, né? Absorveu mais rápido a tinta. Ela ficou dentro do sanduíche do papel. Ela saiu menos para o outro lado. O sulfite sangrou mais, apesar de mostrar mais shading. Então, isso mostra como o papel, em se tratando de tinta, de caneta tinteiro, é uma coisa muito mais complexa do que, ah, esse é 80 gramas por metro quadrado. Esse é 90. Ah, esse é 95. Ah, esse é tratado com ácido. Ah, esse não é. Ah, esse é, sei lá, tratado com ácido? É... Enfim, papel alcalino. Ah, esse é liso. Esse não é. Esse tem... Então, são vários fatores que influenciam. Não só se a tinta pode secar em cima por muito tempo. Enfim. O que eu gostei desse caderno aqui? Eu gostei do fato de que ele é mais barato. Ele é de 10 a 15 reais mais barato do que o Cíceros. Eu comprei esse aqui na Calunga. Eles tinham muitas cores. Eu passei longe do preto, caderninho preto com elástico preto, porque eu estou cansado. Eu já usei, o quê? 4 ou 5 caderninhos pretos. E tirando o Cíceros, o negocinho aqui era... Como é que é isso aqui? O elástico era... Era vermelho. Eles tinham 2, 3 tons de vermelho. Uma versão que parecia... Como é que chama aquele papel? Papel craft, que eles chamam, né? Papel craft. É, que parece um papelão. Tinha um que era imitação de couro. Eu gostaria desse aqui porque é emborrachado. Mas tinha azul, tinha verde, tinha vermelho, tinha amarelo. Tinha tudo quanto é cor. Eu não vi nenhum que tivesse arte na frente. Mas a Calunga tende a vender umas coisas mais sóbrias, assim. O que eu achei curioso é que eu tive que pesquisar na internet pra saber, pra descobrir, que é a Castelli, que é uma empresa italiana que faz originalmente isso aqui. E a Pombo Lidberg tá importando. Porque a Pombo Lidberg vai te vender isso aqui como sendo um papel caderno matra. Ivory. Isso fala que é importado da Itália. Eles meio que esconderam que é a da Castelli. Eu não sei. Talvez a Castelli tenha má reputação no Brasil. Eu não sei dizer. Mas pensando na internet eu descobri que é a da Castelli. Eles também têm... Se você for no site da Pombo Lidberg, eles também têm o Q21 e o Q31. Deixa eu confirmar. Eu devo estar falando besteira. Pombo Lidberg. Não é Lidberg. Pombo Lidberg.com.br. Produtos de papelaria. Eles têm o Q35, que ele abre pra cima como um bloco de notas. Ele abre... Ele não abre... Ele não abre de lado. Ele vai abrir pra cima. E tem o Q21. Ah, sim. Aí o Q21 é igualzinho, só que ele tem arte aqui na frente. Ao invés de ser liso, assim. E os dois são da... Então eles têm outros também, mas esses são os que estão de destaque aqui. São todos da Castelli. Conclusão. Não é o caderno que eu estava procurando para a Caneta de Tinteiro. Ainda não. Mas eu gostei muito dele porque ele custou R$30. É muito longe dos R$40, R$45, R$50 do Cíceros. Mas a experiência de escrita é mais ou menos a mesma. O papel, ele parece um pouco mais macio, mais liso. Mas na hora de escrever, não faz muita diferença. Eu gostei pra caramba desse negozinho aqui de colocar a caneta. Eu com certeza vou carregar este aqui, apesar dele ser maior. Quando aquele moleskine pequenininho que eu carrego na bolsa acabar. Por causa desse negozinho na caneta. Achei muito legal. E a variedade de cores. A diferença de textura. O emborrachado. É diferente, né? Eu estou acostumado a usar esses cadernos que parecem couro há muitos anos. Então essa sensação emborrachada aqui é diferente. Agora que eu notei que eu escolhi uma camiseta vermelha para falar do caderno vermelho. Então ele está sumindo aqui na minha camiseta. Bom. Então, tudo estando igual, ele é melhor porque ele é mais barato. Não tem toda a variedade. Não tem toda a parte artística do Cíceros. Não tem o charme do Cíceros, que é um caderno 100% nacional. Esse aqui é italiano, que nem o moleskine. Definitivamente dá uma surra no moleskine em termos de qualidade do papel. Agora, eu não sei se esse papel também tem toda a variação. É o primeiro que eu estou usando. Vai que ele varia para caramba que não o moleskine. O moleskine me decepcionou muito naquele teste do outro vídeo. O moleskine costumava ser melhor. Mas preço, sem comparação, ele é 21 por 13. Então, o tamanho do moleskine é um centímetro menor no eixo X em relação ao Cíceros. Mas é R$10 ou R$15. Não é de onde você acha o Cíceros R$10 ou R$15 mais barato que o Cíceros. Então, ele acaba ganhando por causa disso. Ainda não é o meu caderno para caneta de tinteiro, mas é uma boa escolha. Eu vou usá-lo para as minhas anotações mais sérias e deixar aquele moleskine que, afinal de contas, está aí. Tem que usar lápis ou caneta rollerball. Essa aqui é uma Bic Ripple Roller. Muito boa. Vou usar nele. É isso aí. A minha pergunta para este episódio, que eu gostaria que você escrevesse aí nos comentários aqui no vídeo, é se você escolheria um papel. Você pagaria mais caro porque o caderno, porque o papel é 100% brasileiro como o Cíceros. Ou você não se importa, você vai no que é mais barato, sendo a qualidade, a diferença de qualidade muito pequena ou para a gente a mesma qualidade. Ou se você, ao contrário, você prefere o caderno porque ele é italiano, porque a Itália tem uma reputação de produzir bons papéis e ter papelarias. Papelaria não faz papel, né, Marcelo? Enfim, é isso que eu quero saber. A origem do papel, a origem da empresa, a origem do caderno influenciaria a sua escolha? Deixa o comentário aí nas show notes, aqui nos comentários no YouTube, show notes, enfim. E nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá.